Vamos observar aqui os resultados da Vale, referentes a 30 de 6 de 2024, 2T24. Vamos começar aqui pela base anual 2T23 para o 2T24. A receita subiu 8,3% de 47.758.000 para 51.734.000. O resultado bruto cresceu 1,1%, o lucro operacional subiu 47,5% e o lucro do período cresceu 219% de 4.573.000 para 14.592.000. A margem bruta reduziu 2,58 pp de 38,53% para 35,95%. A margem operacional cresceu 10,77 pp e a margem líquida subiu 18,63 pp. Passou de 9,58% para 28,21%. Números OK aqui. Do 1T24 para 2T24, observamos que a receita subiu 23,5% de 41.891.000 para 51.734.000. O lucro bruto subiu 21,6%, o lucro operacional 64,7% a mais e o lucro do período cresceu 76% de 8.290.000 para 14.592.000. A margem bruta recuou um pouquinho aqui, menos 0,56 pp. Margem operacional 10,14 pp a mais e a margem líquida subiu 8,41 pp. Números bons aí, estamos vendo números fortes, tanto aqui na base anual quanto aqui na base sequencial trimestral. Porém, nós temos observado aí no valor das ações, né, que elas não vêm refletindo realmente isso aí, né. Desde a publicação aí dos resultados, por isso que eu falo independente aí da data de publicação dos resultados. Isso aí vai afetando os indicadores, obviamente, né, o valor das ações aí vai mudando o valor e isso vai afetando, alterando os indicadores, né. Então, a gente vê aí que foi um trimestre bom, comparando aí na base anual, na base trimestral também, porém, as ações vêm aí apenas derrapando aí, deslizando, né. E o ano aí não está sendo realmente muito bom, observando aqui desde o começo do ano, lá nos R$77,00 e agora aqui nos R$58,00, né. E a gente vê aí a cotação do minério de ferro, os estímulos na China, mas está complicado ainda, né. A gente vê um volume bem maior aqui, apesar da queda aí do preço, a gente vê um volume maior, que realmente pode compensar, né. Volumes maiores, com preços menores, porém, o cenário ainda está bem negativo, bem pessimista, né. Então, a gente vê há um bom tempo aí já, a Vale vem deslizando aí, né, atingiu a máxima lá em 2021, lá nos R$120,00 e agora está aqui nos R$58,00, né. Então, está um pouco complicado, é a demanda chinesa, o mercado imobiliário chinesa, a demanda em geral aí. E aqui no Brasil, né, trazendo a importação do aço chinês para o Brasil, enfim, são pontos que temos que observar, né. Então, vamos ver aqui mais alguns números, vamos ver detalhes na DRE resumida do 2T23 para o 2T24. A receita subiu 8,3% e aqui observamos que os custos aumentaram 12,9%. Como isso, fechou um resultado bruto aqui de R$18,402.000 para R$18,600.000, um ganho de 1,1%. Então, vamos aqui que a receita cresceu 8,3%, porém, o lucro bruto cresceu 1% aí com maiores custos. As despesas receitas operacionais aqui, 2T23, tivemos saldo negativo de despesas, menos R$4,194.000. E aqui no 2T24, um saldo positivo de outras receitas, R$2,361.000. Isso aí impactou positivamente aqui o 2T24, com resultado operacional R$20,962.000, contra R$14,208.000 aqui no 2T23. Com resultado financeiro líquido, despesas financeiras bem maiores aqui no 2T24, menos R$6,614.000, contra R$714.000, aqui no 2T23. Fechou um resultado antes dos tributos sobre o lucro, 6,3%, maior de R$13,494.000 para R$14,348.000. Com imposto de renda e contribuição social, fechou o 2T23, com lucro de R$4,752.000 para R$14,585.000. Ganho de 206,9% atribuído aos sócios de R$4,573.000 para R$14,592.000. Então, com números fortes que nós observamos, seria esperado que as ações subissem com dividendos fortes também nos últimos 12 meses. Porém, não é o que vem acontecendo, porque o mercado está de olho realmente na demanda chinesa, não somente no momento, mas também já observando o que pode acontecer ao longo do ano e também em 2025. Então, na minha opinião, isso vem aí afetado muito negativamente, né? Aqui o valor das ações da Vale, observando aí os pares no setor também, né? As empresas internacionais que estão no mesmo segmento, é importante observá-las também. Mas a Vale está realmente aí tendo um impacto bem maior, na minha opinião, ok? Vamos ver aqui alguns indicadores. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$10,74. Valor da ação utilizada para os cálculos, R$58. E o PEL está em 5,4. Um PEL muito bom, ok? PEL aí abaixo de 10 e está aqui no 5. PEL realmente muito bom. PSR, 1,25. O PSR está ok aqui. Valor da ação em relação às receitas. PVP, 1,28. Estamos pagando aqui R$58 por uma ação que vale R$45,26, de acordo com o valor patrimonial por ação. Estamos pagando 28,1%, mais aqui o múltiplo PPP, 1,28. E o retorno sobre o patrimônio líquido aqui está bom, 23,7%. Acima de 15%, tudo certo por aqui, com os indicadores. Patrimônio líquido, do 1T24 para o 2T24, variação positiva até R$18.239.000. Capital social realizado não teve alteração. Número de ações permanece o mesmo. Valor de mercado R$263.262.000, com dividendos 12,4% nos últimos 12 meses. Então, a gente vê aí resultados fortes, números, ok? Indicadores bons e ainda assim a gente vê a ação aí recuando, né? Está subindo aqui hoje com o minério de ferro que está subindo aqui também. Porém, tem que ver aí, né? Traçar aí futuro aí, né? Demanda aí na China especialmente, hein? Vamos ver aqui a alavancagem, observando uma dívida líquida de R$47.755.000, com resultado operacional de R$70.081.000, está bem baixinho aqui, 0,7 abaixo de 1. Tudo certo por aqui. Pelo patrimônio líquido está em 23,2%, considerando uma dívida líquida de R$47.755.000, com um patrimônio líquido de R$205.450.000. Tudo certo por aqui também, números fortes novamente aí, porém, observar a questão da demanda chinesa, né? Então, aqui no comecinho do ano lá em 2 de janeiro a Vale, lá nos R$76,00, né? Abriu ali em R$77.60 e fechou em R$77.05, né? E agora está aqui, né? Realmente não está muito legal não, né? Mesmo com números fortes positivos aí, com dividendos, não está muito legal o negócio não, hein? Vamos ver mais alguns números aqui. Aqui, do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 8,9% de R$43.840.000 para R$47.758.000. E o lucro caiu 52% de R$9.521.000 para R$4.573.000, margem aqui de R$21,7 para 9,6%. Aqui no 3T23, a receita subiu 8,8% para R$51.961.000 e o lucro subiu 203,2% para R$13.863.000. Imagina aqui, 26,7%. No 4T23, a receita subiu 24,1% para R$64.505.000 e o lucro reduziu 13,6% para R$11.982.000. No 1T24, a receita recuou 35,1% para R$41.891.000 e o lucro para R$8.290.000.000, redução aí de 30,8%. A gente vê aqui um T24 mais fraco em relação ao 4T23. E novamente aí no gráfico, a gente vê realmente agora em 2024, a ação deslizando aí com o resultado mais fraco. Aqui já observamos do 1T24 para o 2T24. Vamos ver aqui os semestres. Estamos com o primeiro semestre fechado, 2024. Do 2S 2023 para 1S 2024, a receita recuou 19,6% de R$116.467.000 para R$93.625.000. E o lucro caiu 11,5% de R$25.846.000 para R$22.882.000. A margem aqui subiu de 22,2% para 24,4%. Observando semestres iguais do 1S 2023 para 1S 2024, a receita subiu de R$91.598.000 para R$93.625.000. E o lucro subiu de R$14.094.000 para R$22.882.000. A margem subiu de 15,4% para 24,4%. Aqui novamente aí, olho na curva aí que a receita vem fazendo, né? Vamos ver aqui os últimos 12 meses, últimos dois semestres ou últimos quatro trimestres. Comparando com o ano completo aqui, 2023. O ano aqui, 2023, para os últimos 12 meses, a receita subiu 1% de R$208.066.000 para R$210.093.000. E o lucro subiu 22% de R$39.940.000 para R$48.729.000. A margem aqui de 19,2% para 23,2%. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.